Cabe Oliveira, qual escola você indica para fazer o curso de segurança? Sou de São Paulo, capital. Veja bem, cara, todas as escolas de vigilante são boas para você poder fazer seu curso. Não tem escola ruim nem escola pior. Todas as escolas, elas são credenciadas pela Polícia Federal, então elas já estão habilitadas para dar o curso de vigilante. Sendo assim, eu indico que você escolha a mais próxima de você, a que vai causar um impacto menos dolorido nesse processo de você fazer o curso, porque às vezes é longe, às vezes você vai gastar mais com alimentação, então escolha a mais próxima de você, a que tem um preço melhor, beleza? Eu sempre indico isso, porque seria injusto eu falar que uma escola é boa, a outra é melhor. Todas as escolas são boas, cara, porque todas elas estão habilitadas, elas passam por um processo rigoroso, elas têm, né, é difícil para você fazer um curso, você tem que tirar tantos documentos, né, elas têm que passar por um crivo muito grande, e elas precisam se manter. Então, todas as escolas, desde que elas sejam credenciais, eu indico que você faça o curso, tá bom? Fica escolhendo a melhor, faz a que está mais próxima de você, que oferece o melhor preço, tá? E as escolas são todas credenciadas, então eu indico que você escolha a que seja melhor para você fazer hoje. E as escolas são todas as escolas,